Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal, pessoal dessa vez eu tô com um game Genkin, Genxin, Genkin, não sei como é que fala, eu acho que é Genkin Impact, mano é um jogo tipo RPG, MMO, não é o meu estilo de jogo, já vou avisando vocês, é um jogo muito bonito, chamou atenção por ele ser bonito, eu vou tentar fazer uma boa jogatina aqui, não é o meu estilo galera, não sei muita coisa, na verdade não sei nada, sobre esse gênero, tá bom? Então se eu ficar fazendo nubagem aqui, perdoa eu, beleza? Então já vamos iniciar um jogo aqui, e eu vejo vocês lá. Então, o que você está tentando dizer é que você caiu aqui, de outro mundo? Mas quando você queria ir e ir para o outro mundo, sua caminho foi bloqueada por algum outro gado? Outlanders, sua jornada ends aqui. E aí Quem é você? O sustentador dos princípios divinos. O arregamento da humanidade termina agora. Bom, galera, agora eu tenho que escolher um dos gêmeos, um dos dois irmãos, para poder dar continuidade na história. Eu vou escolher aqui o personagem, o carinha. O nome dele vai ser o nome do canal. Acho que faz... Isso aqui é uma conta secundária, beleza, galera? Eu não sei se vai criar agora. Beleza, criou com o mesmo nome. O menino! O menino! O menino! O menino! O menino! Wait! Não vai! Me dê minha irmã! E só assim, a god took away minha irmã. Algum tipo de seal foi castido em mim, e eu perdia minha poder. Então, enquanto nós passamos de viajar de mundo para mundo, nós estamos agora aqui. Então, enquanto nós passamos de viajar de mundo, como há anos atrás foi? Eu não sei, mas eu quero saber. Quando eu acordava, eu estava todo só, até que eu encontrei você dois meses atrás. Sim, Paimon realmente te ganhou por isso, senão Paimon provavelmente vai ter derrubado. Então, Paimon vai fazer o nosso melhor para ser uma ótima guia. Nós devemos ir embora. Vamos lá! Bom, pessoal, começou. Ai, ai. Gráfico bonito, né? Fala aí. Bom, pelo que eu vi na legenda, né? Aquele filminho da intro foi há anos atrás, né, mano? Então, ele está ser irmã dele há muito tempo. Tá bom, já fiz isso, cara. Tá bom, já fiz isso, mano. Tá. Está ensinando aqui o tutorial básico, né, galera? Tem que ficar apertando aqui, não tem jeito. Tá bom. Agora vamos seguir a fadinha. Pessoal, se der uns drops de FPS, mano, Porque a qualidade gráfica desse jogo é muito forte, cara. É muito... Sabe? Tipo, exige muito do celular. Ainda gravando a tela, cara. Tipo, já tem uns drops de FPS, tá ligado? Senho está gravando. Agora gravando, eu tive a impressão de ter aparecido alguma coisa ali, mas tudo bem. Para pegar, tá ligado? Ó, apareceu um bichão aqui. Aí o jogo mandou dar porrada. Ainda dá porrada, né, mano? Ó, dropzinho leve de FPS. Depois eu vou ver se eu consigo mexer nos gráficos para ver em qual qualidade está. Dependendo da qualidade, eu vou dar uma baixada nela, mano. Vou dar uma configurada no gráfico individualmente, porque aparentemente ainda não desbloqueou, não, para mexer no gráfico. Eu vou pular, tá, galera? Essas telinhas, eu vou deixar, sei lá, quatro, cinco segundos só, para vocês poderem ler, se quiser pausar o vídeo. Mas eu não vou ficar deixando muito tempo aberto, não. Aqui ainda não liberou o mapa, porque eu preciso acessar um outro totem. Esses itens piscando eu posso pegar, né, mano? Chegar um pouco mais perto, eu acabo... Aí eu acabo pegando. Tá, beleza. Eu vou ter que ficar clicando no que o jogo manda, mano. Senão ele não vai sumir a mensagem ali e vai ficar fazendo poluição na tela, tá bom? Então, por enquanto, eu vou abrindo os menus aqui para nós. Ela vai ensinar que escala. Falando da estamina, com a barrinha. Mano, olha os gráficos, velho. E não deve estar no máximo, mano. Porque quando eu comecei a jogar, eu lembro que quando eu consegui ver onde arrumou os gráficos, o que liberou, tava no baixo os gráficos, mano. O padrão, tá ligado? Aí eu tô jogando com os gráficos no médio. Na minha conta mesmo, né? Como eu comecei uma conta nova aqui pra gravar o vídeo, então ele resetou normal, né, mano? Resetou até os gráficos. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Pessoal, eu vou deixar o diálogo rolar até o final do áudio dele, tá? Porque aí fica legal de vocês acompanhar a legenda, dá tempo, não fica... Aí eu não vou ficar voando legenda nem nada, tá ligado? Vou deixar vocês lerem. Quem quiser ler, né? Florzinha aqui. Mano, dá até vontade de comprar um celular mais forte pra jogar esse jogo, mano. Ah, já peguei os negócios. Dá até vontade de comprar um celular mais forte, mano. Pra conseguir jogar com mais FPS, mano. Sério mesmo. E olha que nem é meu estilo de jogo, mas olha esse gráfico, cara. E deve estar no mínimo ainda, galera. Não é um jogo leve não, viu? 7 GB. Agora aqui vai ter diálogo, né? Vai ensinar que eu tenho que nadar até ali. Tá bom. Ah, essa estátua gigante, esse monumento, no caso. Deixa eu nadar mais rápido. Ali a barra do canto é estamina, tá? Então eu tenho que parar pra recuperar a estamina, ó. Entendeu? Aí... Ah, vai entrar o filme e eu termino de falar depois. Essa estátua, ela libera o mapa. É literalmente isso. Libera o trecho do mapa. Ah! 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 Beleza, liberou um pedaço do mapa, né? Que o mapa, ele é bem grande, ó. Vocês estão vendo que tem bastante coisa pros cantos aqui. Que ainda não foi liberado, no caso. Oh! Você só sentiu os elementos do mundo? Parece que tudo que você tinha que fazer era tocar a estatura e você ganhou a força. Nossa! Anemo! Eu li a menor. Eu ia falar do limer. Assim que eles querem, as pessoas no mundo desse mundo nunca podem ter contato de poderes tão facilmente como você. É um pouco estranho dizer isso sobre a força que os deus já tiverem. Se nós continuarmos indo para o lado daqui, nós finalmente chegamos ao Mondstadt, a cidade de... Mondstadt é a cidade de Wind, porque eles worshipam o deus de Anemo. Então, talvez, porque você ganhou a força do deus deus de Anemo, você pode... Tem também muitos bards lá, então talvez um deles ouviu a sua irmã. Vamos, então. Bom, pessoal, agora eu tenho que me movimentar em dire... Sai! Pô, louco. Mas já. Foge não! Ah, não, velho. Vai na pancada mesmo, então. Vai! Beleza. Nossa, ainda não acabou? Ah, que ele tá ensinando, né? Que eu uso o meu ataque especial. E tal. Acho que agora acabou. Não. Ah, tem que pressionar aqui. Agora sim, eu tava fazendo errado. Tinha que pressionar, galera. Beleza, agora a gente pode ir em direção a... A cidade. Agora liberou o menu ali. Agora sim eu posso ver os gráficos, galera. É bom que quem não sabe regular os gráficos vai descobrir agora. Clicar aqui no canto. Vim aqui na engrenagem. No canto que eu digo, canto em cima esquerdo, tá? Gráficos. Gráficos. Tá no médio aqui. Eu vou tirar esse desfoque de movimento. Que é quando vira, dá desfoque. E... Deixa eu ver. Eu acho que tá bom, mano. Essa configuração aqui tá boa. E vamos continuar. Já ganhei uns FPS, ó. Porque não fica dando desfoque quando eu giro a câmera pro lado. Tá maravilhoso assim, pessoal. Isso aqui é pra pegar? Não, não é pra pegar. Tem que ir em direção a cidade ali, ó. Em direção ao pontinho ali marcando, tá? Opa, cá em cima de um baú. Boa. Maravilha. Esses itens aqui servem pra... Melhorar a arma e tal, tá? Nossa, a visão na câmera ficou ruim agora. Pera aí. Boa. Eita porra. Eita, tem uns bichão aqui. Hora do pau. Vai, vem. Eita. Aí, beleza. Acabei com eles. Posso abrir o baú. Tá bom, beleza. Clica aqui nessa informação, né? Que eles sempre te falam alguma coisa. Bom, quem leu, leu, né? Quem quer ler, pausa o vídeo. Volta só um pouquinho, pausa o vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar gigante, com o priso demais, né, pessoal? Então eu tô indo diretão. Se vocês gostarem do jogo, eu posso estar trazendo mais gameplay aqui pro canal, tá bom? Claro que... Claro que é um jogo, pera aí. Claro que é um jogo cumprido, né, pessoal? Não dá pra ficar gravando tanto tempo aqui, por causa da memória do celular, né? Senão vai lotar demais. Mas eu posso estar trazendo aqui pequenos episódios, tá bom? Vamos chegar até o dragão aqui. E aí, se não ficar muito comprido, a gente encerra. Eu tenho que pegar esses negócios aqui, pessoal. Porque isso aqui... É item de cura. Ai, sai, 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 sai. Ah, não vou te encarar, não, velho. Você que fica aí, vai. Tchau. Vocês que lutam. Em cima da cutscene aqui, mano. Olha isso. Meu Deus, olha esse gráfico. Não se preocupe. Não se preocupe agora, eu sou de volta. Ele está falando com um dragão? Quem está lá? Não se preocupe. E não se preocupe. O que é que tem aquele negócio rodo na grande roca lá. Vamos dar uma olhada mais perto. Cuidado, o Paimon não tem uma boa sensação sobre isso. Beleza, aí você fala pra eu ir, você não tem um bom pressentimento. Mas eu tenho que meter a mão, né? O Paimon nunca viu uma árvore como essa antes. Então o Paimon não pode dizer o que é. O que o Paimon sabe é que é perigoso. O melhor é que deixe-nos de sair por agora. Ok, nós temos. Agora vamos sair daqui. Jurava que eu tinha visto um baú por ali. Pessoal, sempre pegue esses negocinhos assim, ó. Cogumelo, flor, menta, tudo o que der. Pra poder curar depois, fazer ingrediente, entendeu? Eu sou a Amber, outrider para os knights de Favonius. Você não parecem como os cidadãos de Mondstadt. Explique-se. Nós não estamos procurando problemas. Isso é o que todos os troublemakers dizem. Não parece ser um nome local para mim. É, é meio diferente, Zoré. Eu vejo de Krypton. E esse... Mascota? O que é o problema com isso? Comida de emergência. Contra a mesma coisa. É até mais pior que ser um mascot. Então, para a fim, você é um parceiro de viajante, certo? Bem, olhe. Houve um grande rádio mais perto de Mondstadt recentemente. A melhor que você entrar à cidade mais rápido, possível. Não é longe daqui. Eu escorte você lá. Oh. Você não está aqui por algum outro motivo? Eu estou, mas não se preocupe. Eu posso manter vocês segura enquanto isso, também. Além disso, eu ainda não sei se eu posso confiar vocês dois ainda. Oh, uh, eu desculpe. Não é algo que eu deveria dizer como um knight. Eu te dou meu desculpe, estranho, mas respeitável, travelers. Isso parece tão fake. Você tem algo contra o tipo de linguagem usado por os knights de Havonius Handbook? At the ready. Fui.